Os ministros da Integração Nacional, Francisco Teixeira, e do Planejamento, Miriam Belchior, vistoriaram hoje as obras do projeto de integração do Rio São Francisco, no trecho localizado no município de Floresta, em Pernambuco. Durante a visita, os ministros acompanharam testes de bombeamento de água do eixo leste do projeto. As estações de bombeamento são responsáveis por elevar a água de um terreno mais baixo para um mais alto. Além dessas estações, o projeto também prevê a construção de túneis para transporte de água e aquedutos e reservatórios. Segundo o Ministério da Integração Nacional, as obras de integração do Rio São Francisco deverão ser concluídas em 2015. O empreendimento vai garantir água para cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios da região nordeste.